O meu amor, meu Deus, ele vai ficar louco, viu? Tá aqui, fala que o senhor vai trazer. Amora, pera, tá onde? A filha daqui, eu mandei a louca, eu mandei a louca, eu mandei a louca, eu mandei a louca aqui. Eu, Vavá, ai meu Deus, ai meu Deus, Vavá. Ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha lá, pessoal, calma, 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 minha amiga. Ela vai ficar acostumada, vem que a morte é de um medo. Cuidado aí, se afasta, deixa eu ver como é que vocês estão. Mostra a mão, é uma sujeira. Fala comigo. Fala, eu sou muito. Você tá brigando ela, a policial tá olhando? Não, ela tava chupando o linguiça. Não era o irmão, ele o rei. Tem que tirar ela do pneu. O pneu não é o muito do iziênico. Traz ela, Mabu, pelo amor de Deus. Vocês querem pegar ela no colo? Ela vai do colo, tá? Tira ela da rua, tira ela da rua. Que tia aqui você fez ali pro LED? Que lindo agora, né? Que lindo, linda. Você parecendo a da vervinha, com a barriguinha bem bonitinha, depois da gravidez. Ó o carrinho dela, gente. Eu fui pegar o carrinho dela. Mas o amor do mercado não fez um passado. Nossa, nossa. E aí, Mete? Você tava no meu carro, fui pegar o carrinho, você é outro? Ela é a coisa mais preciosa do mundo. E ela, a coisinha do cabelinho acolmeu. É, é igualzinho, ó. Papai do senhor. Amém. Deixa eu ver. Cenourinha. Oi, a mola do meu amor. Ela tem o olhinho verde também. E se eu puxar a supeita dela, ela começa a chorar muito. Não. Chora, chora. Se você puxar a supeita dela, eu te dou um churão. Eu vou puxar a supeita dela pra alimentar a supeita. Puxa, né? Vamos puxar a supeita. Oi, Gabi. Boa, olha. Ela vai chorar. Eu vou bater nela, gente. Bota o dedo, Malu. Dois. Três. Gabi. Não, não chora, não chora. Bota o dedo, Malu. Eu vou subir um pouquinho. Vem, Vavá. Pega você, Vavá. É muito criança. Gabiela, faz alguma coisa, Gabiela. Bota o dedo, Malu. Bota o dedo, Malu. Bota o dedo, Malu. Bota o dedo, Malu. Muito gostosa essa supeita, viu? Pega. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, foi muito. Não. Vamos fazer um bolinho de areia pra ela comer. Vem, Vavá. Não. Não. Depois eu dou um bolinho de areia e um bolinho de cimento também. Ela fica fortinha. Nós podíamos depois ensinar ela a tomar água suja, né? É? Meu Deus do céu. Nós também vamos ensinar ela a botar a mão na bunda quando fizer cocô e passar dos outros. Não tem, não, não. Isso aí eu não faço, porque eu vou trocar a fralda dela. Malu, é pra ela ficar forte. Malu, é pra ela ficar forte, igual a gente. Toma um leitinho, uma madeirinha. Eu vou trocar a fralda dela e não lavei a mão. Tava cheia de bota, ela acabou de chupar meu dedo, entendeu? Ela gosta de comer cocô também igual a nós. Tô brincando, eu não como nós. Meu Deus do céu. Ai, ela tá mandando o cuco verde, Val. Ela tá mandando o cuco verde. Cadê meu suco, Ed? Calma, tá aqui, eu vou te passar, que eu tô dando primeiro pra mim. A Mora não sabe falar ainda? Não, ela não fala ainda. Então você vai ter que ensinar ela tudo, né? Porque... É, eu queria falar tudo. Não pode ensinar a Mora a falar o cu pode? Pode ser, eu vou ensinar ela a falar tudo arrombado. Não. Vai ensinar ela a falar também um monte de coisa. Malu. A Malu ensinou tudo arrombado. Mas a mãe te fala. Eu não falo essas coisas perto de criança. Você disse sim. Não. Você acabou de falar perto da Mora agora há pouco. Eu não falei isso. Tietchan. Ela disse. Por que você fez a LipoLeg? Você fez a LipoLeg amamolar o Tietchan Gabi? O beijar a boca? Não. Sim, ela seria a massagem interior. O quê? Que massagem? Vai ser a mulher amante? Não. Ela é de verdade. Que de verdade? Eu não sou nada dele. Fox então é amante e você é amamolada? Não, a Fox não é de diamante. Ela é... De diamante? Não é nada. A família Pozzo. Que isso? É a família do Pozzo. A família Pozzo! É isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus. Nossa. É a minha voz tem que tá indo. Eu tô indo tocando. Aqui você vai trocar a fralda dela. E eu quero ver a Balu tocando. O Led sabe também. O Led sabe também. O Led sabe também. O Led já tá acostumada, sabe? Ed, olha ela aqui. Pelo amor de Deus, pra mim que eu vou buscar as meninas. Ficou olhando ela, gente. Olha, olha aí. Olha aí. Vou te dar um pouquinho de tempo pra você. Vai comigo, né, Vavá? Não, não, filho. É porque você tava com você e eu fiquei... Ah, você não ia falar eu de te saudade do beijinho. Um pouquinho de tempo. Abre a boca. Eu ouvi o que já. É a sua vez. Ela tá comendo a alheia. Tá dando a boca dela. Meu Deus, Luiz. Tio Led, olha isso, tio Led. Não tá comendo a alheia, não. Tá, não. Não tá, não. Pode trocar a fralda, Malu. Ela passou a alheia da boquinha. Que fofo. Vira ela. Ela tá muito cagada, viu? Tá fazendo podes. Vira ela de costinha. Vira pra mim, amor. Gente, ela... Ela... O Kuma pode... E o Vavá? Vira pra... Isso, venha. Vem cá que eu troco a sua fraldinha. Ai, que fofo. Ai, meu Deus. Vamos tirar essa porqueira fedorenta. Oi, meninas. Que cabelo é? Oi, meninas. Oi, meninas. Tio Led. Não, esse não é o Prajola, não. É. Prajola, você tá louco? Pera aí, deixa eu ver você. Tá ridículo, viu? Meu Deus do céu. Pega essa fralda suja aqui, mãe. Pega essa fralda suja aqui. Pega essa fralda suja aqui, mãe. 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 Pega essa aqui, pelo amor de Deus. Perajola, eu lembro da última vez que... Tá. Oi, Tio aqui. Tio, como você, o barrigão muito grande e ela bem pequenininha. É, porque aquele barrigão era ela dentro. E você vai colocar ela na escolinha também, tu dá? Vou sim. Ela pode ser nossa melhor amiga ou não? Pode, pode. Vocês vão poder brincar com ela na escola. Ai, eu não toquei de tudo isso. E agora a gente vai ser o do grupo popular. Por quê? Um monte de ruvas. Tietchan, o nosso sonho era um bebê igual eu e o Vavá. Oi, meu amor. Ai, deixa eu falar com você. Vamos botar uma fraldinha nova. Então, agora nós estamos aqui. Porque você é um bebezinho. É. Passar uma pomada pra essa bunda não ficar assada. Fraldinha. Ai, Balu, você tá muito fofinha de ir numa mavela, Balu. Pronto, meu amor. Pronto, pronto. Eu acho que você é muito bonitinha. Vocês também, né, Malu? Pega o suco aqui pra tu, Gabi. Eu ainda não me acostumei muito, não. Mas eu achei que eu ia não gostar dela, mas eu gostei. Você dorme juntinho com ela, Balu? Não. Sim. Não, porque minha mãe tem o Muquify dentro. Tem até mofo. Ah, o Muquify. É verdade. É a casa da mamãe. Vê se as meninas conseguem entrar na casa. Vê se consegue telefonar. Eu não sei se dá pra telefonar no acampamento. Cara, o que você quer falar comigo? É esse aqui. É o número 6. Vê se vai. É telefone 6. Não tenho certeza se tá indo. Não vai nada? Não. Não. Nada, né? Não vai conseguir entrar então. Aham, agora eu vou levar ela pra escutar o que que eles tão conversando. Vem, vem, vem todo mundo. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Dá um pulinho, Balu. Dá um pulinho, Balu. Você tá com a baratinha no seu pezinho? A gente já vai ensinar ela a ser a fofoqueira desde pequena. Vem, paga o seu pulinho. Vem gatinhando. Vem gatinhando. Vem gatinhando. Vem gatinhando. Ai, Vavá, você descartou ela assim, bem pequenininha que fofo. E a gente que vai ter que cuidar ela quando a gente tiver na escolinha? Vamos ver, mamãe, filhinho, você da minha fila? Igual a mola? Mola, eu boto assim. Mas você tem que falar bem bebê comigo, o Gugu Dadá. O Gugu Dadá, eu quero o da mamadeira, o Gagal, o Gugu Dadá. Vamos ver a fofoca, Vim. Lá na nossa mansão, não vai decorar a casinha de boneca. Não pode falar, não pode. Há alguns pensamentos, algumas. Umas coisas que eu tinha para dar vida, uns pensamentos da vida. E agora eu estou... Eu achei que me deu o Sifinela. Já está vendo. Que mudança. Nossa, o Fazola é o terror da fofoca, viu? Eu acho que essas crianças são bem da fofoqueira. Se a gente falar alguma coisa perto delas, elas acabam descobrindo e contando o passeio do dia inteiro. Ô, meu amor, nós somos o vaso da planta, não está vendo, não? Ah, eu não sabia que vocês estavam aí atrás. Vocês estão brincando de estatal? Nossa, é tipo as plantas que ficam penduladas da... É uma voz do seu pensamento. Nossa, é a voz da sua consciência. Meu patrão está vindo conhecer sua irmã. Nossa, eu não sabia que existe planta chamada fofoqueira. Eu já vi trepadeira, eu já vi... É a fofoqueira, é a prima da trepadeira. É, é a fofoqueira, a gente se chama. Calma. Eu acho que essa planta só dá quando a lua está cheia, se é que me entende. Ou quando faz muito sol também, viu? É, é, é. Inclusive, você conheceu uma lua de sol, estou querendo meu funcionário de volta, viu? Porque ele não quer trabalhar mais não, ele só quer ficar de namoro, viu? Ô, coitado do menino, eu vou falar nada, viu? Porque o homem está abalador. É, é muito trabalhador ele, é. Quem é do homem trabalhador? É, o... É um moço que trabalha comigo, o Pudim. Qual é o nome dele? Como é o nome dele? O nome dele é Gaguel. O Guel, meu amor, eu odeio ele. Odeio o Guel. Você conheceu já o Gaguel? O Guel é um velho nozento, ele curte da minha foto, a foto do desenho do velho, eu estou sacando da boca dele. Eu quero ele longe de mim. Se eu ver ele, eu quero mudar a cara dele. Toda. Sama ele aqui. É muito ruim assim mesmo. Valentina, ele curte da minha foto chorando, beboçando, nozento. O papai está louco, dá o pau dele. Meu Deus. E por que o Didi o Ladi não vai lá, dá o pau ele? Sama esse Guel aqui para ele apanhar, Sama. Tá aí, deixa eu ver. Eu acho que ele está trabalhando tanto. Eu acho que ele está trabalhando tanto, viu? Eu não gosto dele, deu um pouquinho, viu? Meu Deus. Então, nem Sama ele, porque eu não quero conhecer mesmo. Nossa, tá dando desligado aqui. Ah, ele é muito do ruim, fica comentando a da foto, o boboçano. Eu vou ligar para ele. E ele, o gay ainda, porque ele falou o nome dele, o gayel. O gayel? Deixa eu ligar. Ele tem um probleminha que eu chamo ele de Gaguel. O que? Oi, Fudim. Oi, o que? Ele é do gago? Oi, gayel, do meu amor. Nossa, nossa, nossa. Como é que é? Oi, gayel, o meu amor. Não é gayel, é gayel. Oi, gayel, eu vou te mandar o mapa que eu vim aqui e vem bem pianinho, porque pisando o fofo aqui, senão eu quero mudar a tua cara, viu? O B. Viu como a babacita manda? Nossa, comigo ele não atende com você, ele foi na hora. Nossa. Mas como é que tá a vida aí? Faz tempo que eu não vejo vocês. Vocês estão estudando muito? Como é que vocês estão? Nós não. A sua escola tá de leve ou tá tendo uma férias do meio do ano. Senta, filha, senta. A minha escola é a mamãe. E vocês nem gostaram de não ter aula, né? Nós não gostamos, porque eu e a Valentina é a criança muito estudiosa, então nós preferem estudar. Oh, meninas. Oi. Vem cá, vamos passar com o chefe lá, ou com o prefeito. Dá oi pra eles. 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 Nós quer dar o dia de prefeita, né? Ô, Bavá. Bavá. Oi. Você trocou o número? Troquei de número. Agora, Malu, é Amora. Amora. Aí, olha aqui as crianças. Oi, perfeito, tudo bom? Ela quer chamar ela de Aurora. Tudo bom, tô vendo aqui as criancinhas fofinhas da cidade, ó. Você viu que bonitinha Amora? Eu dei areia pra ela comer? Deu areia? Deu não, deu não. Não pode dar areia pras crianças comerem, tadinha. Não pode? Não deu não. Era um bolinho de areia, perfeito. É muito gostoso. Tadinha, se ela engasgar, ela podia passar mal. Ela tava bebendo aquele suquinho? Ela não pode comer bolinho ainda. Ela é muito pequenininha, o estômago, ainda ela não desce comida, entendeu? Ainda mais areia, né? E, perfeito, você não tem o filho, o bebê, não? Não tenho bebê. Meus filhos só me deram decepção até hoje e eu parei por aí. Mentira! Olha só, eu tenho três filhos. Primeiro filho, o Austin, né? Nem preciso falar muito. O Austin, bom dia. Primeiro filho, o Blair. O Neil não voltou há três meses que ela não dá as caras. Será que ela fugiu o homem? Terceiro filho, o Bruninho. Decepção também. Não, o Bruninho, o Marlindo. Não deixa tua irmã só. Ele é muito bom. Ele tocou na ferida, ele tocou na ferida. O Bruninho, ele é bom, mas ele não tá nem aí pro pai dele, não. Ele tá rebelde. É pra mim. Ele é muito rebelde mesmo. Mas vocês, quem é a melhor? A melhor. A melhor, com certeza, é a Blair, sem sobra de dúvida. E o melhor? Bruninho. Eu tô brincando. Gosto do Austin. Olha só, teve um acidente ali, ó. Eu gosto, bem longe de mim. Deixa eu falar com essa criança. Olha, mãe. Olha a pudinha, amor. Olha que uma pudinha linda. Ela não consegue falar ainda, mas ensina ela. Não, não, não. Ela vai falar Malu. Ela vai falar todos os nomes. Pô, você tá ficando louca? A primeira coisa que ela vai falar é Malu. Ai, eu acho que ela é minha irmã. Tô pensando isso, que ela é minha irmã. Lelo, lelo. A minha irmã mais nova. Sai daqui. Ai, o meu sonho, irmãzinha mais nova. Eu acho que eu vou adotar ela e eu vou roubar. Ah, vai ser Nazaré? Sim. Eu posso um dia roubar ela e sair correndo? Pode. Ô, boa tarde. Malu. Oi, Malu. Joel. Pera aí. Tudo bom? Pode bater na... Joel, Joel. Vem aqui. E aí, inquisito? Eu não sou esquisito. O que é isso? Você. Eu não tenho medo de você não, viu? Mas você não tá tem medo de mim. Se liga, eu quero modelar a canela, dar doção com você. Ó, papai, esse é o Velo. O Velo. O Gael. Miguel. O que você tá comendo é ele? Opa. Se eu for filmo, tudo bom? Ele trabalha pro Fazola. O Fazola falou isso? E aí, prazer. Prazer, prazer. Por que você trabalha do Fazola? Por que você trabalha do Fazola? Eu, porque ele paga um salário. Preciso comer, né? É bom. E você, o velho ou não? O velho? Não, eu não sou o velho. O velho é só uma foto. Eu vou ficar atrás do meu pai. Tô mostrando medo. O que você achou, pai? O homem bom ou não? O que é isso? Eu sou um homem bom, pô. O papai vai votar. O sim ou não? Eu que sou um homem bom, pô. O que? O que que eu pego? Você acha a votação ele um homem muito do bom ou um homem muito da ao trabalho? No sério, eu não conheço o Gaguel, não. Boa noite, seu Gaguel. Opa, chefinho. O que que faz agora? Eu posso bater o Gaguel ou não? Pode, até dois do começo. Não, 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 não. Não, o que é isso? Acrediteu. Acrediteu aí. Criança? Tá louco? Não chuta a criança, não. Não chuta a criança. Pega a segurança. Pega eles que eles bateram na criança. Algeba, vagabundo. Algeba. Te bateram, pudim. Quem te bateu? Por que que te bateram? O Fajola ficou com inveja a eu porque eu sou muito rica. Mas ele te chutou, você é criança. Tá louco? Tá tudo bem, filha. Calma, calma. Nossa, vai deixar os vagabundos ficarem chutando essa filha. Papai, o Fajola... O Fajola já tá algemado. E ele não vai ficar barato, não. Ele vai tomar outro. Por que você roubou a criança? Não foi, meu perfeito. Ela pediu pra mim batendo de laranjinha lá. Não, não. Não, não, não. Negativo. O que que aconteceu? Ele bateu na criança. O Fajola. O Fajola, o Fajola, o Fajola. O Fajola, o Fajola, o Fajola. O meu Deus do céu. Você bateu no céu, meu Deus do céu, mano. Eu não vou fazer mesmo. Eu não vou fazer mesmo. Não, nem mim não. Nem mim não. Ó, não pode bater na criança, coitada aqui. Não, perfeito. Dá um chute na bunda do Gael. Toma. Meu Deus do céu. Para, gente. Sem violência. Sem violência. Sem violência. Calma, calma, calma. Cidade tem que ter paz. Eu fui tentar fazer o que você pediu, só que aí o último é meio ruim de humanas. Ah, tem 0,1. Eu chutei 10 mil e o que perdoou, viu? Nossa, outra criança. Vou falar com os policiais ali depois. 10 mil e o que eu... Oi, por que você tava dando o chute nela? Você tá louco? Não foi eu. Foi ele. Foi ele? Eu achava que tinha sido você. Não foi eu. Imagina, você é meu pitbull, morde ele. O meu? Tão me chamando de Gael aí, acredita? É você que é o gay? Não, mas eu não sou o Gael não. Ele é o gay sim, o Gael. Eu voto sim, porque o Frazola falando o seu nome, o Gael. O Gael do Gaguinho. Não, não. O Gaguinho. O Frazola até terminou com a Gabi e a namorada dele pra beijar com a boca. O Gaguinho. É lua. Você conhece? Ô, mentilosa, a lua do céu, ridículo. Não, é outra lua. Ele mentindo namorou a lua, olha que louco. Lezado, belo, lelo, lelo. Não, é outra lua. A lua do céu de todo mundo, a minha lua é só minha. E que é o nome? Eu acho e espero. Você tem uma lua especial você? Tenho, tenho uma especial. Qual o nome essa louca? É lua. A lua, a Mitaí? Não, não. Essa, não. Eu, não. Você namora o Simbinha, a Calypso? Não. Como você conhece? Você disse nada da sua época. O Simbinha da Calypso. O cabelinho igual do Perfeito Bruno. Não, não, faz tempo que ele não é. Eu não sou o Simbinha, não, viu? Não tenho tupete colorido, não. Ô, Perfeito, amanhã eu vou lá na Perfeitura pintar teu tupetinho, viu? Não, vai não. E você, Cassinha? Qual que é o seu nome? O meu nome é Bargalete. Marga... Margarete, prazer. E o meu bolete. Que? O seu não é. Como é o nome dela? Você ficou tudo sabendo. Porque ela falou pudim. E por que você fazendo a vozinha manhosa pra não te dar o chute, não é? Porque quando rola um chute de vocês, costuma vir vários aí, pelo que eu percebi. Então é melhor. Claro, nós chamamos a potência da cidade, o meu amor. Deixa eu só atender uma ligação aqui rapidinho. Deve ser a babolada dele. É a sua babolada. Você não vai fazer isso. Ô, eu tô fazendo um negócio aqui. A babolada dele tá com ciúme. Ai, meu Deus. Eu tô... O meu bolsinho ficando muito de vazio. A gente ir lá comprar a comida. Não sei, eu vim conhecer uma criança. Vamos? Eu vim conhecer a criança. É, tem duas crianças. Duas crianças. Quem tá falando? E manda cuidar da vida dessa pessoa. Ou se? Tá falando com a guerra. Tá falando em voz doce. Você falando a fofoca. Nossa. Você ainda tá precisando de funcionário, Frajola? Ó. Ó. Quem que é a pessoa? O LC. Não é que ela não tem que ser que eu tava andando, não. O LC não é teu amigo? Ele, ele, o demitido. Você é amigo? Você é amigo do LC? A Valentina. Não foi. Ah, esqueci tudo. Ai, que louco. É louco. O... A... A criancinha de cabelo laranja. Ah, a criança do cabelo laranja. A Vavá. Isso. Eu tô... Na esquerda da praça. Ó, que louco. Você amou tudo o cabelo. O estacionamento antigo. O estacionamento antigo. Eu vou te mandar, Loki. O gay é o Elina Mola o L do C. Eu voto sim. Não. Eu acho ele molando a mulher afafada. Eu acho a lua a mota da Conas. E ele beija a boca do homem, viu? E ele beija a boca do homem. Eu também voto sim. Eu acho ele... Eu gostei do casal o do gay. Você é muito bonitinho. Que isso? Você e o Flazola é o do amante? Não. Que diamante. O Flazola, por que você virou casaca agora o gay da cidade? Eu não virei nada não, gente. Tá todo mundo falando do jornal. O Flazola saiu o amalho. O que que é isso? Nossa, é verdade. Esses dias você tava no armário, é verdade isso aí. Era verdade, né? Eu fiz até um chamado pro bombeiro. Ele vai fazer até a música especial. E como é que você esquece que você tava no armário? O nome da música é Pulo do Gato. Eu sei, eu acho que ela jogou um verde e você caiu, né, velho? Não, não, não. Eu conheci agora a criança. Quem é o gay é o abdô ou não, viu? Abre do ou não. O gay é o do gato. Você sabia que o Flazola tava no armário? Sabia por que? Ninguém viu? Muito bonitinho. Eu, a Vavá, nós chamamos a Madinha do gay. Mas vocês são a Madinha? É, a Ventinha manda o gay. O gay, o gay vem nós e fala, pisa o menos, pisa o menos. Manha, para, pisa o menos, pisa o menos. E nós andamos assim, bem desfilando. O senhor Trajola tava dentro do armário, teve que chamar bombeiro, paramédico. Eita, chama do bombeiro. Chama do bombeiro. O que é assim? Escreve pra frente, tá? Escreve pra frente. Nossa, eu tô anotando aqui, viu? Não, eu nem falei nada. Eu só falei do que eu fiz, só. Eu chamei. Primeiro por isso. Parabéns. Olha, meu avô, minha vida. Eu, Vavá, vá lá com o Paulo Bucinho. Muito cheio. Muito bom de papo. Muito bom conhecer você, viu? O Gael, eu acho o homem muito bom. Você, agora, de cubinho, você é gay. Não vou bater mais, não. Eu não quero ser presa. E faz a hora, dá um beijinho. Deixa eu dar um beijinho você também, porque eu amo dos gays. Eu apoio você em qualquer jeito. O hétero, o gay, não importa, viu, meu amor? Tem que apontar meu gaió, que tá saindo com várias meninas aí. Quem? É que ele tá saindo dos homens. Eu voto também, o titio Lady, ele é do gay, ele é muito calado e um sadob. Ô, Gael, você tem que ser o golpe, você não pode ser o pitibu da coleira, não. É, né, Gael? O quê? Você não pode ser o pitibu da coleira, você tem que ser o golpe delas. É, o golpe. Não, claro que não. Você tem que dar o trabalho da mulher, mota do sifre, porque todo mundo do Cidade Alta, o cornos. Isso. É. Todo mundo do Cordo. É, tem que tomar cuidado, viu, Gael, porque essa, esse daí é quase um pré-requisito. Não, vamos lá aqui perto, na boca, aqui perto onde tem re... O pré-requisito é ser corno? Sim, todo mundo da cidade é. Tem até uma estátua lá na nossa fábrica, lá, já combina com você também. É, só, é, tá vendo que você só vai deixar o seu gerente quando eu ser corno, né? Porque aí, né? Olha, o teu bebê junto. Aí, né? Aí... Ah, entendi. Aí nós vira da mesma espécie e fica de confiança, né? Beijinho, tá, meninos? Agora a mãe vai sair com o nosso, o babá por um dia, o teste, o Ledzinho, o Tocovó. Beijo, beijo. Beijo. Minha mãe tinha aprendido a trocar também, porque ela só batalhou pra trocar a prova. Como é, meu amor? Por que você não chama a Maria Foco e Serona, a tua bebezinha? A Maria Foco tá com a babá número 16. Quanto é? Isso tudo de babá. Eu e a babá não tem uma? E a Maria Foco diz assim. Não, não, ela tem 27. Me pede uma pra nós, por favor. E vocês não tem nenhuma. Oi, Led. O nosso edução é o seu. E a babá é muito bonita. Oi, tudo bem, Pudim? Gostou do outfit? O Deus. O mundo do trabalho, a babá fica da louca. Arrombou, Leon. É, porque a gente fica passeando toda ela, conversando com alguém. E a babá tem que ficar toda a hora. O casal? E ela não a gente, porque a gente parece a nova da prefeita, conversando com todo mundo. É, hoje eu estou a pala. E agora, pelo menos, a gente, a amiguinha nova, o dividir todo mundo, né? Tá assim, cadê o coronel? Ó. Só que a babá dela, eu acho, ela sofre muito, porque ela com muito do cocô. Ah, é? A cara da milícia. Ela fazendo do cocô? A cara do... Aham. A Maria, a cara da maleta. A cara dos meleca. Ela está começando agora. Aham. E eu ia fazer o pinico. E eu ia fazer o pinico. Eu não trago uma ideia agora, né? É, a gente ainda usando o da flalda. Oh? É. Você tem que pedir a professora da E. Corinthians, na nossa, porque o papai usa a flalda também, sabe? Vocês ainda estão de flalda, amor. Tá tão? Meu Deus, vocês ainda estão de flalda? Não, não dá. Pode, tem que saber usar o pinico já. Elas não sabem usar o pinico ainda, meu Deus. Nós já temos cinco do ano. Cinco anos? A senhora que usa a flalda, né? E a gente ainda caga da roupa. Oh, misericórdia. Oh, meu bem. Tudo bem. Tudo bem. Cagar é normal. É. É verdade. Mas nós, eu devido, então, agora eu não quero mais sair da flalda, não. Por quê? Nossa, é igual o bico, gente. É o do mais rápido. É igual o bico. Se não tirar com o tempo, não quer mais largar. Entendi. Oh, meu bem. Deixa eu só pegar as coisas aqui na caixa. Como que tu chama pra chupeta, pra esse negócio, né? Pipo? Alguém aqui tá com fome, nós. Vai lá comprar a compra. É? Não, eu tô bem. Obrigado. Olha o presentinho. Olha o presentinho. Eu chamo de Pipo. Comprei um ursinho. Eu chamo de metabala. Amarinha. É? Tá aqui pra você, meu amor. A chupeta eu chamo de Pipo. Eu acho que ela vai amar. Aprendi da minha terra que é Pipo. Pipo? Ela vai adorar a Maria Flor. Será que ela vai gostar de brincar com a Maria Flor? Vai. Tem que trazer a Maria Flor pra conhecer ela. É. Ela vai brincar, gente. Ela vai brincar. Ela vai brincar? Ela é pequenininha? Verdade. A Maria Flor é super calma. Ela é um amor. Ela é calminha, é? Ela é. Ela não dá trabalho nenhum. Maria Flor é uma princesinha. Ela tava me mandando pra WhatsApp esses dias. O que? Ai, ela adora celular. Ela adora, 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 adora. Ela ama ficar mexendo no celular. Ela é tecnológica. Ai, ela tava mandando sem querer, Malu, talvez. Sem querer, sim. Travou tudo o meu celular. Agora, ela não vai ter mais medo de ir pra escolinha, porque tem outra bebezinha o tamanho dela. É. Ela tá indo, Lara, lá pra escola? Tem a creche vindo? Ai, ela vai, ela vai. Ai, eu tenho que conversar com ela. Aquela, né? Que nem aquele ditado. Tem, mas tá faltando. Tem, mas tá faltando. É, mas tá vizinha. Tem açúcar e isso aí, mas tá faltando no momento, né? Nunca. Eles não compreendem as mães, Lara. Principalmente eu que tô tendo dificuldade da mamar, Lara. Ela tá muito difícil, acredita. Você tá com dificuldade, Lara? Você ainda não amamentou, Vera? Eu amamentei no hospital, mas... Tá certo, me ajuda, Lara, enquanto dá a manhã. Uma boa sorte, coronel. Não precisa, obrigado. Me dá um beijo. Bem, deixa eu dar o do bebê. Boa mão. Ei, chorou. Calma, meu amor, calma. Que gostoso. Um beijo no cox. Gostou. Calma, a gente vai entrar, calma. Calma, no cox. Meu Deus, meu Deus. Um dois beijinhos. Você fica a morte do filho. Meu Deus, meu Deus. O que é? Ela solana. Eu? Eu botei silicone. Bota ela no beijo, a gente vai entrar, Malu. Vai, bota ela. Leva ela pro beijo. O silicone, você colocou o peijão de um beijo. Sim, eu coloquei silicone. Vai, leva ela pro beijo. Meu Deus, e você fica muito bonita, sique. Leva ela, vai, vai. Mas eu já tô planejando o próximo filho, aí eu acho que meu silicone vai ficar maior. Ai, meu Deus. Então, você, o morte do filhinho, você não fica louca, não? Não, de jeito nenhum. Eu tenho... Ai, quando tiver, eu pego mais uma babá. E você, a mulher, bota ordem à casa? Ah, sim. Eu sou uma dona de casa. Você é a polícia. Nossa. Então, ninguém dá o trabalho, né? Eu acho. Sim, eu cuido da minha casa como ninguém, meninas. Não é, amor? Sim, ela cuida. Ela chega, paga a governanta e cuida, bem. É verdade. É verdade. Ela chega assinando cheque, pagando todo mundo pra cuidar da comida. Nossa, como cuida. Oi? Não entendi muito bem. A gente quer ir lá o outro dia tomar o do café da tarde. Você vai... Sim, você já tem o telefone na tia? Porque você tem que ir lá. Ó, lá tem jet ski, tem barco. Tem tudo que você quiser. A gente tem banana pra andar de banana. É verdade, a gente é pobre e besta. Bota jet ski pra andar num lago. É com a arrumação de pobre e besta, sabe? Compramos jet ski pra botar num lago pra andar. É, num lago. A gente paga num condomínio. E o bom é que ele nunca vai sair de lá. Isso é que é legal. O condomínio, amor, sol. É a quinta do lago lá. Não é, não. Você tinha do cabelo grande? Oi? É um trampolim pra piscina. É, tem... O que tem cabelo grande? Eu tinha... Eu, eu cortei. Patinho, mas não tem mais. Meu Deus, ela é muito do... Você é modelo Manuquins? Oi? Oi? Você é modelo? Eu? Ai, não. Mas foi umas fotinhos que eu fiz pro meu marido um dia. Isso, isso. Essas aí é que... Essas aí é que pode aparecer, entendeu? Eu fiz com o fotógrafo, fiz o um. Por isso... Por isso o Colônia Mota do Amor, porque a mulher é muito bonita. Claro. Esse fotógrafo é ótimo. Não posso ficar pra trás, tem que me cuidar. Afinal, ó, mulher linda dessa do meu lado. Pensou eu? E você faz... Coisado, todo feio. E você faz... Ali pro LED, o 3D, também? Ai, tô pensando em fazer. Não, ela tá pensando em academia. Isso que tu tá pensando. Não, meu amor. Eu tô imaginando a minha terceira gravidez, entendeu? Porque o Rafael vem. Ele vem. Então faz assim, ó. Você faz ali pro LED do 3D, depois engavida igual a Virgínia, daí não fica com a barriguinha de gavida. Não, mas... O LED do 3D é uma... É uma três série de dez. Três série de dez de agachamento e supino. A Virgínia copiando você. Eu acho que ela te segue isso. Você viu a Virgínia? Você viu? Ela embutou o nome da filha dela de Maria França. Eu acho que ela segue você. Ela segue. Eu também voto sim. Eu acho. Ela é... Eu sou inspiração. Tá, se arrombou. Eu voto sim. Eu voto sim também. A inspiração... Até aqui, ó. A barriguinha dela ficou do mesmo jeito, ela. Muito da bonita. É, a que tem ali pro LED 3D. Pro títio, o Gabi. O LED? Ah, foi. Sim, ela tá namorando o títio Gabi. É mesmo? Que namorando o Gabi agora? Aqui. Aqui. Porque ela é apaixonada a ele. Ela falou isso. E ele ficou morto do amor. Agora estão casando tudo. O papel. Que lindo. Isso é ótimo, né? Que bom, né? Não, porque... Eu acho que a família é muito do feliz, né? Ele tem duas moças. Me disseram, me disseram, que ele não tá mais com a Foxy, não. Me disseram. É. A mãe quiser. É, é. Tá muito provavelmente... Você tá sendo fofoquinha. Claro, obrigado. Então, a tia tinha amantes, nós não pode contar ninguém, viu? Não pode contar ninguém, porque ela fica amortoclista. Não tem mais negócio de Foxy, não, entendeu? Talvez ela esteja desimpedida. E falaram, me falaram que a Foxy já tinha andado a fila, entendeu? Fontes e fontes confiáveis. Fontes, fontes confiáveis. Eu tô soncada agora, soncada, porque... Sabe aí? Nossa, que lindo. Bacana. Acabou, é só que eu preciso me atualizar mais, sabe? Gabi. Pronto. E quando a gente encontrar você de novo, talonel, você conta da fofoca, o de completa, tudo. Mas se eu souber, é claro. Se eu souber, é claro que nós conta. Você já foi o podkids, coronel? Ainda... Eu fui, mas eu fiz uma participação no da Meimei. Não, você deve ser o convidado. Não, mas você tem que... É. É fofoqueiro. Coisa boa, coisa boa. Eu vou e nós vamos falar da vida de todo mundo. Cesso. Sério? Tá, nós vamos lá comprar a comida, viu? Um beijo do meu amor. Beijo. Beijo, meu amor. Beijo. Beijo, lindas. Vamos lá. Até o daqui a pouco. Até. Desceu por lá o rubano. O que é batendo do outro homem? Vamos embora, em Cedubus. Vamos lá, o Inécio. Eu vou fazer o gizinho aqui, o pinico, viu? Peraí. Vai, Maria Mizone. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.